A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei da Câmara que estabelece normas para comercialização de planos funerários. As empresas que prestarem os serviços de homenagens póstumas serão fiscalizadas pelas entidades de defesa do consumidor. A matéria ainda vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Em sua última reunião do ano, a comissão também aprovou mudanças na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Profissionais liberais seriam enquadrados no conceito de categoria diferenciada. A matéria vai à sanção presidencial. O projeto prevê, neste caso, a possibilidade do profissional liberal, mesmo trabalhando em uma grande empresa, estar vinculado ao seu sindicato específico, uma montadora de automóveis. Lá, o sindicato predominante é o sindicato dos metalúrgicos. Se um advogado que trabalha lá, se um jornalista que trabalha lá, se um economista que trabalha lá, queira estar ligado ao seu sindicato específico, ele vai poder ter esse direito de opção.